E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, seguimos na cobertura do maior espetáculo da Terra, Olimpíadas FI de 2022, hoje, rodada número 9 de muita luta. No absoluto, o Brasil pegava a fortíssima e terrível seleção da Índia. E acabamos perdendo hoje. A seleção da Índia, que é uma das mais fortes da competição, arrebata o Brasil pelo placar de 3x1. Conseguimos segurar os dois primeiros tabuleiros, mas acabamos perdendo no tabuleiro 3x4, depois de muita batalha, muita competição. Hoje, eu vou trazer pra vocês aqui a partida do dia, a partida jogada por ela, Júlia Alboredo contra uma woman grande-mestre, a Lenka. E o Brasil no Feminino pegava a equipe da Islândia. E tivemos muitas batalhas também, como vocês vão ver hoje. Eu aviso, prepara a pipoca, prepara o teu coração e vamos! A luta é o que o xadrez e as Olimpíadas são agora! E antes de saltar pra esse vídeo, eu queria fazer um convite muito especial a todos vocês, porque agora, no dia 13 de agosto, vai acontecer um super evento. Às 14 horas, horário de Brasília, um torneio na plataforma do Litias, uma maratona de xadrez. É um torneio Blitz, no ritmo 3x0, com 5 horas de duração. Um torneio com 2.500 dólares de premiação. Esse torneio tá sendo patrocinado pela empresa FTX, que é a mesma empresa que patrocina o Chastur. Eles entraram em contato com o canal e ofertaram este super evento. É um torneio aberto pra participar. Basta fazer o cadastro no site da FTX. Como é um torneio com premiação em dinheiro, o pagamento vai ser feito por esse site. Depois do cadastro, tu se cadastra também no formulário Google, botando o teu nome, o teu e-mail e o ID. Da FTX, pra que tu receba o link do torneio e a senha pra se inscrever. Agora, Rafael Muguri, e qual o benefício do canal em tudo isso? Eles disseram que se nós conseguirmos mil jogadores nesse torneio, Rafael Itos vai poder jogar duas, duas partidas contra o Noregues Magnus Carlsen ao vivo e a cores aqui no canal. Então, pessoal, inscrevam-se, vamos participar desse grande evento e pegar aquele Noregues malandro. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas está ela, Júlia Alvoredo contra a Woman Grande Mestre Lenka. E a Julinha, olha lá, começa com o Equatrino favorito de Bob Fischer e tá lá. Vai enfrentar uma Siciliana Taimanov, super normal. Foi jogado o lance A6, A3 é o lance da Júlia. Só que depois de cavalo F6, F4. E aqui está claríssimo, a Júlia é agressiva, dinâmica, e vai jogar pelo ataque essa partida. Foi jogado, então, agora o lance D6, controla a casa de E5 e dama em F3. E aqui está claríssimo, a Júlia vai fazer o Rock Grande e jogar para cima. Bispo D7 foi jogado, Rock Grande segue o desenvolvimento. Bispo em E7 e agora, olha lá, G4 Grobiano, já ganhando um monte de espaço aqui no flanco do rei. Neste momento, veio a trocação. Cavalo por D4, Bispo por D4 e E5. Claro, a Lenka também começa a lutar por esse centro. Nessa posição, a Júlia joga super dinâmico. Ela toma em E5, peão por, e agora a Julinha está com o Bispo ameaçado, mas não tirou este Bispo daí. Como não, Rafa? Ela jogou Dama G3, olha que lance. Jogando agora em cima do tema da cravada, se não, cai a Dama lá em C7. E ao mesmo tempo, ela ameaça ganhar agora o peão de E5. Posição super confusa. A Lenka defendeu esse peãozinho e agora a Julinha tem o peão de G4 ameaçado pelo Bispo pelo cavalo, mas ela não defendeu o peão. Ela defendeu o Bispeto, que está caindo, claro, mandou o Bispo para F2. E nesse momento, torre C8, jogado aqui pela Woman Grande Mestre da Islândia. Agora, vocês devem estar aos gritos. Rafael, meu grito. Por que não tomar o peão de G4? Então, aqui entra o tema. Porque logo em seguida, vai estar vindo ideias de H3 no momento certo e tu está abrindo a coluna G. Ou seja, está permitindo temas de ataque para as brancas. Então, a Lenka falou, não quero isso na minha vida. Mandou a torre para C8, que traz uma ameaça terrível, esse lance aqui das pretas, de jogar cavalo por E4. Porque agora tu não pode retomar, senão tu leva mate em C2. A Júlia percebeu o tema, jogou o lance de Dama D3 defendendo em E4, ainda dando esse peãozinho. E agora a Lenka não aguentou. Tomou o peão de G4, a coluna G está aberta e a partir deste momento, está decretado caos das Olimpíadas e caos dessa partida. Bom, o cavalo está ameaçando o bispo, a Júlia defendeu o bispo em G3, bispo em C5, de olho nessas diagonais, nessas casinhas escuras. E agora, cavalo D5 tocando a Dama, Dama em C6. E aqui, um dos momentos mais terríveis dessa partida, porque a Júlia Alvoredo joga bispo H3. E agora, drama tremendo. Por quê? Porque agora a Lenka jogou, olha lá, Dama H6 check e o bispo de H3 está caindo. Talvez a Júlia furou esse lance de Dama H6, não tem como ter certeza. Ela gastou um bom tempo no relógio aqui e encontrou o número 1 do Stockfish, um lance que bota um pouco de caos nessa posição e salva, de momento, esse bispeto. Uma linha super, super criativa. Bispo F4, olha que lance é esse. A Júlia está dando esse bispeto, ataca a Dama e defende o bispo de H3 e cobre o check, tudo com um só lance. Mas, Rafael, meu guri, como segue a partida? Bom, as pretas jogaram aqui o lance de Dama C6 e vocês devem estar gritando. Eu estaria gritando. Por que não tomar esse bispo? Então, aqui vem o tema. Porque agora a Júlia tem uma ideia aqui, que é jogar o lance Cavalo F6. E aqui, dinamismo completo, né? Porque eu estou ameaçando agora o bispeto, pressão forte na coluna D. Rafael, meu guri, mas dá para tomar de cavalo. Eu tomo essa peça e ainda defendo aqui. Sim, mas agora, olha o bispo de H3. Abriu. Então, eu tomo agora em D7. Tu não pode tomar de cavalo, senão vai acabar perdendo a partida toda, né? Porque eu estou tomando aqui e depois tomo a torre na casa de C8. Então, aqui teria que jogar o lance Rei E7. Agora, eu tomo em C8, torre por. E, neste momento, a Julinha teria se reorganizado. Temos aqui uma torre por duas peças. As pretas têm vantagem aqui, mas não é uma vantagem indecisiva. Então, dá para jogar e dá para salvar essa posição, porque a Júlia tem uma pressão agora na coluna D. Então, a Alenca não entrou nisso daqui. Ela jogou o lance Dama C6, mantendo a tensão e de olho nesses temas aqui na casa de C2. E agora, foi jogado bispo por G4, eliminando esse cavalo. Bispo por G4, agora ameaçando a torre. E a Júlia não defendeu essa torre, porque tem um bispo caindo aqui em F4 também, pois é muito confusa. A Júlia jogou bispo por E5 e agora está regalando essa torrezinha que a Alenca não tomou mais uma vez. Ela jogou F6 e vocês devem estar gritando mais uma vez. A goela está dele grito. Rafael, mas por que não tomou em D1? Então, observem que a Júlia retoma e agora tu vai tomar um ataque. Eu estou com qualidade a menos de brancas, mas estou atacando aqui no flanco do rei. Então, se jogar o Roque, é uma posição muito complicada. Tu vai tomar um ataque. É melhor para as pretas isso aqui? Sim. Mas tem que seguir jogando preciso, né? Então, a Alenca provavelmente ficou com receios de entrar nisso. Jogou o lance F6, mas eu ouso dizer que a Alenca não aguardava esse lance que a Júlia jogou agora. Dama G3. E esse lance bota alguns problemas. Por quê? Eu estou ameaçando o bispo, tem um bispo caindo aqui, tem uma torre caindo ali e nessa posição foi jogado o lance bispo em D6 e vocês devem estar... Rafael, de novo, estou gritando. Por que que não tomou aqui? Então, a ideia da Júlia, olha lá, é dama por G7. Então, mais uma vez, ela encontra esse fino lance que gera contra-ataque para as brancas. E a partida aqui é nebulosa, tá? Não dá para saber quem está melhor. Partida super caótica. Então, provavelmente a Alenca aguardava que a Julinha, depois desse lance F6, tirasse o bispo e depois ela queria tomar a torre. Mas a Júlia encontrou esse dama G3 espetacular aqui, brilhante. Seguiu a partida então agora com o lance bispo em D6, com o tema de ameaçar mate agora aqui na casa de C2 e também ameaça ganhar o bispeto de E5 e a Julinha, mais uma vez, segue acertando o lance. Jogou o lance em torre D2 e agora, se tomar em E5, está caindo em G4 e ao mesmo tempo defendeu a ameaça da torre em D1. Foi jogada então bispo por E5, dama por G4, o número de peças é o mesmo, a Júlia agora está de olho no peão de G7 e aqui, as pretas jogaram o lance em G6. Observem que a Alenca não pode fazer o rock se não leva cavalo E7, cheque, e perde a dama. Então, olha como foi tudo se organizando. Foi jogado o lance em G6, a Julinha dobrou agora aqui na coluna D e nesse momento foi jogado o lance em torre F8, o mesmo tema, tu não pode fazer o rock se não leva cavalo E7, perde a dama música. Foi jogada então torre F8 e agora o rei está exposto no centro do tabuleiro e a Julinha agora começa a aplicar as rasteiras, olha lá, cavalo B4 tocando a dama, abrindo agora uma pressão violenta aqui pela coluna D e nesse momento a Alenca tenta jogar pelo dinamismo. Ela joga o lance F5 contra-atacando a dama da Júlia Alboredo. Acontece e a Julinha viu rápido aqui o ganho. Ela jogou cavalo por C6 e agora se tomar a dama está caindo o bispo ganha uma peça. Então, nesse momento a Alenca viu que opa, deu probleminha aqui. Jogou o bispo por B2, opa, jogou o bispo por B2, ou seja, o bispo ia cair e caiu atirando. A Julinha retomou por aqui, tomou a dama por lá e agora o que a Júlia precisa fazer? Simplificar a posição, ter uma peça a mais. Jogou então torre D8, o rei saltou para F7, torre F1, o rei saltou para G7 e pum, a Júlia ganha a torre de F8 e aqui está completamente ganha. A Alenca ainda jogou a torre por C6 mas depois de E5, ela abandonou esta partida caótica. sempre muito bom acompanhar as partidas da Júlia Alboredo, uma verdadeira guerra, batalha das Olimpíadas e está no ar a precisão da partida. Olha lá, a Julinha Alboredo fez aqui 89.4, foi mais precisa que a Alenca que fez 82.6, mas como vocês viram uma partida caótica. Provavelmente a Júlia não estava aguardando aquele Dama H6, mas ela foi achando ali os artifícios táticos, estratégicos para salvar essa partida que foi muito animada. Agora, olha o placar no feminino contra a Islândia. O Brasil arrebatou, massacrou, botou 4x0, uma verdadeira goleada, ganhamos em todos os tabuleiros um dia de felicidade para o nosso xadrez feminino que vai mais para a ponta da tabela. Se tu gostou dessa análise, está gostando da cobertura, não esquece do like aí embaixo e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.